E aí pessoal, hoje já é meio da tarde, já da terça-feira, hoje nós só ativamos a bateria para uma Harley, que daqui a pouco ela está aí para ser instalada, para ser substituída, e chegou essa PCX aqui para lavar, acho que ela é 2014 ou 2015, o dono falou que ela nunca foi lavada, não tem nem placa ainda, para ter ideia. Então a gente vai fazer a lavagem dela, troca de óleo, e daqui a pouco eu mostro para vocês. Bom, vou trocar o óleo dela aqui, mas só de eu vir andando com ela, que eu fui levar o dono na casa dele, já estava estando um barulho estranho, olha aqui. Então, para variar, provavelmente os tolamentos aqui da embreagem já estragaram, como é comum em PCX. PCX e lead, mas PCX é muito mais rápido a apresentação do defeito, ocorre com muito menos quilometragem. Então vou avisar isso aqui para o dono, vou ver se ele vai querer que troque posteriormente também. Bom, terminei aqui, já está tarde, tive que parar para trocar a bateria da Fatboy que eu tinha falado, mas aí está a moto limpinha de novo, só que ela merece e o dono já está querendo fazer um polimento, em geral, nela. Por quê? Porque acho que pintaram alguma coisa na residência dele, e pulverizou aquele... veio aquela nuvem de tinta branca aqui na moto. Ela está inteirinha, áspero, por conta desse spray branco que tem nela. Vocês podem escutar, quem acompanha meus vídeos há mais tempo, sabe que eu mostro para vocês a qualidade da pintura aqui por som, né? Porque às vezes não dá para ver, mas, ó, se essa pintura tivesse perfeita, ela não faria barulho, ó. Então, ó, a gente está inteirinha, inclusive a bolha, com esse spray de tinta branca, ó. No farol, na lanterna, nas laterais, até a lanterna está desbranquiçada. Também está inteirinha e merece um polimento. Mas antes eu vou falar para o... recomendar, né, para o dono da moto arrumar isso aqui, ó. Certo? Então é isso aí. Hoje, essa aqui é a única moto. Na verdade, tinha uma Transalp de manhã, mas o dono da moto pisou na bola, né? Ele me avisou que chegaria atrasado, só que atrasou mais do que ele achou que ia atrasar. Aí também não deu para atender para não atrasar os outros clientes, tá? Então, ele já até remarcou a moto para sexta-feira, mas infelizmente não deu para atender hoje. Então, hoje foi a única moto de lavagem e a outra foi uma Fatboy, que a gente trocou a bateria. Amanhã tinha uma outra Midnight para trocar guidão, só que ela não virar porque o cara está sem gasolina. E eu vou aproveitar para tentar dar uma arrumada aqui, que eu sempre falo que vou arrumar, mas nunca dá tempo porque aparecem outros problemas, problemas não dá para te fazer, mas eu vou tentar fazer amanhã. Amanhã e talvez no feriado, não garanto. Mas amanhã é certeza. Então, até a próxima. Prontinho, ó. Speed de triplo prontinho. Preta de novo onde tem que ser preto, dourado onde tem que ser dourado, polido onde tem que ser polido. Tudo novinho não, né? Limpinho. A moto totalmente diferente agora. E só aguardando o dono de retirar. Bom, pessoal, como eu falei, na hora que eu fui lavar essa moto aqui, que hoje era o primeiro dia, aí sexta-feira, depois que acabou a... acabou não, né? Que negociaram lá a manifestação dos caminhoneiros lá e a vida parece que vai voltar ao normal. Aí finalmente chegou um pedido de Veda Motors, aqui da fábrica Veda Motors. Nós pedimos, acho que, sei lá, no dia 20 de maio, por aí, ou antes até, que não chegava nunca aqui. Então, tá chegando aqui. Vocês estão vendo que eu tô abrindo agora aqui. Eu vou dar um corte aqui pra poder abrir todas as caixas e já mostro o que chegou aqui. A pessoa deu uma arrumada aqui, meio rápida aqui, só pra vocês terem uma noção do que são, tá? Tem bastante peça ensacada aqui que eu não vou ficar abrindo um por um agora. Mas são retentores de bengala, retentor de pedal de câmbio, anel de escapamento, junta de carburador, junta de tampa de motor, enfim, um monte de junta aqui. Kits de juntas completos de motor aqui de, por exemplo, DT-200, teste NERAI Discover, RD-350, DT-200 também, só que tipo de junta do cabeçote diferente. E aqui nós temos os filtros de óleo. CB-400, CB-450, Ninja-250, 300. Esse aqui é de Bergman 125, mas serve um monte de motos pequenininhas aí. Mirage 250, o que mais? IE 125, Intruder, as Bergman 125, algumas 400. Esse aqui é um Coringão também, um filtro de... Externo, né? Não de cartucho. Um filtro externo aqui serve pra infinidade de marcas e motos, tá? Por exemplo, todas as CBRs, 400, 600, 1000, Midnight Star, Shadow 600, Shadow 750, Triumphs. Serve pra praticamente todas as marcas, mas tem uso específico, tá? Esse aqui, XTZ-250, Lander, Krypton, Phaser 250, Teneré 250. Esse aqui só serve pra Next 250, pelo menos até onde eu sei. Esse aqui é novidade, ó. É... Filtro pra KTM 250, XCF 250 e esse EXC 450F. Esse aqui, GS500. Esses aqui, é... Honda CB300, CB... Quer ver? CB300, Twister, mais algumas outras motos. Outros filtros de ar aqui também, BMW. É... RM200, inclusive Adventure, F800GS, 2007 e em diante. É esse... Twister 250. É... Esse aqui, XRE300. PCX 150. Esse... Phaser IS... Não, Phaser 150... Yes não, né? Crosser 150 e Factor 125i. 2017 e em diante. E aqui, é... Phaser 250, Lander 250 e Teneré 250 de 2006 até 2015. A 2016 é diferente o filtro. Então tá aí, ó. Se precisar de alguma coisa... Os itens desse aqui é só procurar no nosso site. Aí, pessoal. Já chegou a outra moto aqui, ó. A Transalp. Não tá tão suja assim, não tá tão feia. Tão feia não, né? Feia não é. Não tá feia de sujeira, vai. Ó, pra arrumar o que eu falei. É... A gente vai dar um tratinho nela, daqui a pouco fica zeradinha outra vez. Aí, ó. Transalp prontinha. Zeradinha de novo. Como vocês podem ver. Ah, reparar. Existe a reparar. Aí, ó. Zeradinha de novo. Só aguardando o dono vir buscar. Aí, galera. Chegou a Centruder... Chegou não. Fui lá buscar a Centruder 125 aqui que furou o pneu. E o dono insistiu em andar com ela com o pneu furado. Olha só o que aconteceu, ó. A roda descolou inteira. E uma coisa que eu nunca tinha visto era a câmera sair do pneu. Sai da roda aqui, ó. Nunca tinha visto isso. Rodou tanto aqui, forçou, arrancou o bico fora. Então aqui a gente vai fazer substituição da câmera. E do pneu também. Não que tenha estragado o pneu. É que o pneu já estava nos seus últimos milímetros aqui. Nos últimos suspiros aqui. Está tudo rachado. Já deveria ter sido substituído. E agora vai ser trocado, então. Bom dia, pessoal. Sábado, começando aqui o dia. Chegou essa sitcom aqui pra gente dar uma revisada no freio dianteiro dela. Aquela intruder que chegou ontem à noite. Ontem à tarde, né? Pra trocar o pneu e a câmera de ar. A Transalp que não foi embora, mas vai embora agora de manhã. E essa Boulevard M1500 aqui que veio pra trocar óleo. Então, primeiro a gente vai atender essa daqui. Depois essa aqui. E depois essa aqui. Vamos na ordem aí que foi marcado, né? Então, vamos começar pra gente poder terminar logo. Aqui provavelmente é só trocar passilho de freio. E tá tranquilo. Vou verificar o fluido de freio como é que tá lá. Parece estar bem baixo, mas isso é normal, tá? Por quê? Porque como gastou as pastilhas. Os pistões vêm mais pra fora. E consequentemente o nível do fluido é abaixo. Porque ele desce, né? Ele acompanha aqui a mangueira aqui, né? Então, vou trocar a pastilha. Lavar a pinça. E verificar o estado do fluido, o grau de contaminação por água, por umidade. Se tiver alto, vou fazer a troca. Bom pessoal, a pinça é desmontada. E tá aqui a causa do problema. A pessoa tá reclamando aqui. Tá fazendo barulho aqui, ó. Já começou a comer o metal. Vou colocar mais na luz aqui, ó. Essa faixa prateada que tá brilhando aqui. Já tá começando a pegar. Tava pegando no disco aqui, ó. Nesse... Nessa rebarba que fica aqui do disco. Que é essa parte que não desgasta. Então ela vai ficando alta e vai desgastando só a área de contato da pastilha, né? Então eu já tava pegando ali. Hora de trocar. Vamos substituir aqui pela potência aqui. É... Só lavar a pinça aqui e beleza. Eu até lembrei. Essa moto aqui, eu fiz a revisão dela não faz muito tempo. Eu troquei o fluido e o freio. Mas mesmo assim eu vou conferir. Se... Não é pra dar problema na medição ali, na contaminação. É pra tá... É novo. Ou... Com grau de umidade muito baixo. Não... Não deveria acusar pra... Pra... Pra substituição. Mas mesmo assim eu vou medir e vou mostrar pra vocês pra ver se... Se bate ou não, tá? Não deveria porque o fluido é novo. Foi tudo trocado. Então vamos fazer a limpeza aqui e a instalação aqui. Aqui já morreu. Aí é só verificar a pastilha ali e... E tá pronta a moto. Bom, aí ó. Pastilha lavada. Limpinha agora, seca. Já vamos colocar as pastilhas novas. Zeros aqui. Montar. E daqui a pouco eu mostro o fluido de freio pra vocês. Pastilha de freio instalada. Pinça remontada ali. É... Não... Depois que você troca a pastilha de freio, não esqueça de fazer isso aqui, ó. Então... Bombar o... O manete aqui pra quê? Pro... Pro fluido descer ali. Porque como eu tive que... Eu fui lavar a pinça, eu tive que apertar os... Os pistões até o final pra colocar a pinça nova. Então o óleo subiu. Então a gente bomba aqui pro óleo descer. Tá? Pra ele voltar pra... Os pistões encostarem... Empurrarem as pastilhas pra elas encostarem no disco. Então vamos medir aqui o fluido do freio aqui, né? Ligar aqui. Colocar lá. Olha lá. Acendeu um LED só. Até dois LEDs, o fluido ainda está em condições boas. Acendeu o... Aliás, o segundo, o terceiro LED. Acendeu o quarto ou o quinto LED aqui. É... Hora de substituição. Então aqui não será necessário substituir. O que eu vou fazer aqui... É completar... Colocar um pouquinho de fluido aqui. Acho que nem preciso, na verdade. Deixa eu ver. É, nem precisa colocar no... Desculpa. Eu ia completar, mas não vou não. Se colocar muito fluido aqui, na hora que você vai trocar a pastilha de freio de novo, vai ter tanto fluido que o pistão não consegue retornar. É... O fluido não consegue retornar de tanto fluido que está aqui. Então eu não vou nem mexer. Ele já vai dar aqui... O nível máximo, então eu não vou nem mexer. Então aqui é só fechar. Lacrar aqui de novo a tampinha do burrinho aqui. A moto está pronta. Está tudo... Bom, enquanto o óleo é drenado ali, deixa não escorrer bastante. Já peguei os óleos que vão ser colocados aqui. O 510W40 da Motul. O filtro AVF138 da Rifle. E uma arruelinha aqui do bujão de óleo da Veda Motors, tá? Então está tudo novo aqui. Vão 3 litros de 200. Os 200 eu vou pegar do embalagem que eu já tenho fracionado, aberto. Só para isso mesmo, tá? Para completar esses valores quebrados aí. Bom, a boulevard está pronta. Já está lá, aguardando, andando, vir buscar. E agora a gente vai começar a trocar o pneu dessa... Pneu e câmera dessa intruder aqui, ó. Você que quer insistir em andar com o pneu murcho, olha o que aconteceu com essa moto. Eu nunca vi acontecer isso. De descolar da roda, já vi, tranquilo. Agora, saí a câmera da roda, eu nunca vi. O bico ficou aqui na roda. E o resto... Aí rasgou aqui, ó. E saiu inteirinha da roda. Isso eu nunca tinha visto. Mas fica aí a dica aí, ó. Se for andar sem câmera, com pneu murcho, ó. Olha o risco que pode acontecer. Aí, sua viagem acaba de estragar mesmo. Bom, pessoal, eu dei uma pausa ali na intruder para trocar todos os olhos de uma Fatboy. Aqui não deu tempo de filmar. E também trocar o escapamento por um esportivo, um JJ. Está aqui o original, tive cheiro de suporte também ali. Perdi um bom tempo aqui para trocar esse escapamento aqui. Os olhos também. E agora a gente vai voltar lá para a intruder. Então, vamos voltar para lá. Vamos colocar aqui o pneu novo, ó. Levorinho também, igual o que estava aqui. Trocar a câmera. Dar uma limpada no sistema de freio que estava bem sujo aqui, de pó. E também daqui a pouco ela já vai estar liberando. Bom, pessoal, depois no dia corrido aí, já montei aqui a intruder. Pneu e câmera nova. A câmera aí, para quem quiser saber, ó. Pirelli MB16, tá? Tem a MC16 que eu acho que é para aros mais largos. Mas, para intruder, isso aqui é o suficiente. Então, pneu novo. Ajustei corrente. Já lubrifiquei corrente. Verifiquei o nível de óleo. Coloquei 100 ml de óleo aqui, que está baixando um pouquinho. Essa volta queimando um pouquinho. Observei aqui. Completei. Já dá para rodar para a moto tranquilamente agora. Só no futuro ele vai ter que trocar essas... Arrumar essa bengala aqui, ó. A bengala não, né? Trocar os retentores, trocar o óleo. Mas, por enquanto, ele não está podendo. Então, vai ficar... Já está avisado. Assim que ele puder, ele faz isso daí. Acho que no momento o pneu é mais importante do que ali. Não que a suspensão não seja. Mas, ele consegue andar. Esse menino anda bem devagar com a moto. Dá para andar tranquilamente aí. Então, é isso aí. Encerrar o dia de hoje. Faz tempo que eu não faço encerramento de vídeos no sábado. Obrigado pela audiência de vocês aí. Inscreva-se no canal para vocês receberem os avisos do Facebook quando tiver vídeos novos. Apesar de que eu estou demorando para caramba para editar. Mas, uma hora sai, tá? Aí vocês vão ser avisados. Telefone e endereço no final do vídeo. Tem muita gente que fica me perguntando o nome do endereço, o telefone. Sinal que não assiste o vídeo até o final. Porque no final lá tem o endereço, o telefone, tem tudo lá. Ou no final, na descrição do vídeo, também tem. O pessoal só está assistindo um pedaço e já pula para outra coisa. E não está assistindo o vídeo completo. Então, se tiver interesse em saber o telefone ou o endereço, final do vídeo ou na descrição do vídeo. Na descrição lá embaixo. Aqui embaixo, né? Não é lá embaixo. Aqui embaixo. Então, obrigado. Até terça-feira que vem. A gente começa tudo de novo. Já chegou uma Lidia ali que não está andando. Ela está ligando tudo, mas não anda. Provavelmente quebrou a correia. Veio de guincho. Tem seguro. Veio de guincho. Então, ela está escura aqui. Mas, eu vou pôr lá para dentro. Então, para terça-feira a gente já tem essa moto. E mais alguma coisa que eu já marquei, mas não lembro o que agora de cabeça. Então, tá bom? Então, obrigado. Até terça-feira. Bom final de semana. E um abraço para vocês.